Degma Luxira Itahakat, Vila Faliba e Município Baukau. Informação conaba árbitro na Ingruano do Resenida. Hustir Rezião Leste Simo Certificado Nível-D. Há foi participa formação arbitragem durante a semana-ida. Termita a companhia, Hamutuk. Representante árbitro, Angelo da Costa, tem sente contente e participa formação conaba árbitro ou dessa capacidade. Ter plano, se acontece jogo subarra que a parte leste, também formado pronto líderes jogos ou profissionais não compreende o regulamento arbitragem. Há de fato dizia o justo. Há uma licença sem dar uma arbitragem. Há de praticar uma arbitragem e treinamento. Há de decidir o jogador de Sirenebe Maka atu-hala o jogo e treinamento. Presidenta de Sirene Futebol Município Baukau, Marito da Costa, Belo Ateten, Arbitro Sireeu na capacidade de atu-liderar jogos comunitários. A formação é a level D, composta de Rússia Assam-Rap, Manatuto, Viqueque, Lospos, Bokau, RACIC. Há de decidir o jogador de Sirenebe Maka atu-liderar jogos, a Bambailoa é o jogo e o administrativo do município RACIC. Formação arbitragem e realizam também a suportação Hússia Fédération Futebol Timor-Leste. Hússia Bokomari, Pedro Bartheteli.